Música Festival Sesc de Dança da Pessoa Idosa, um grande sucesso em Castanhal. E ao meu lado está a Ildiana, viu que desde quinta-feira está movimentando a cidade através do grupo Plenitude do Sesc. É muito importante esse festival. Nossa, já é o quarto e cada vez mais sucesso para mostrar para Castanhal que o idoso pode sim, que ele pode subir no palco, que ele pode ser talentoso, que ele pode ser criativo. Enfim, estamos aí. Música 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 Passa giro dessa vida, filho de Deus sei que eu sou, vou levando a minha anida, nasci pra ser vencedor. Sou menina com farinho, sou da tribo do amor, sou uma beira, sou do norte, a sorte me abençoou. E tem mais, tem muito mais, agora direto de Belém do Pará, o grupo Paraguara, olha só, né, o charme, a simpatia. Elas vão fazer bonito lá no palco, e aí o importante é dançar e mostrar toda essa beleza. Com certeza, bonito é dançar, eu amo a dança, sou louca por dançar. A dança não tem negócio de idade, não? Não, 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 não tem idade nenhuma. O importante é extravar. É extravar todos os seus. Parece que vocês vêm aí com o nosso ritmo paraense, é isso? É, com certeza. Masariquinho, masariquinho. Masariquinho. E aqui também é formado só por mulheres, é isso? É, só mulheres, eu sou homem. A gente está vendo o coreógrafo aqui, vem cá, ele que é o responsável, é isso? É, o nosso professor. E aí a gente vê elas mostrando toda essa vitalidade, é importante. Muito, muito importante. Mas são 11 anos, né, de Parauaras. Hoje é considerado o único grupo profissional em dança de cidade no Brasil, onde nós participamos de vários festivais internacionais e nacionais. E aí a gente vê elas mostrando toda essa vitalidade, é isso? E assim, 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 como eu tinha que ver. Para me, para me, veja, só um, feo. Para me, para me, 고i, deixe um, dee. Para me, para me, já, só um, feo. Porra me, para me, já, só um, feo.